Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Angular. Hoje a gente vai falar sobre diretivas. Eu sou Matheus Batiste e tu tá no canal Hora de Codar. Se tu caiu de paraquedas, dá uma olhada nessa playlist que realmente tem muitas aulas de valor pra tu aprender Angular, beleza? Não esquece também de se inscrever aqui no canal e dar uma curtida nesse vídeo, me ajuda demais. E aqui na descrição tu encontra vários links importantes, como os nossos cursos lá da Udemy, o repositório desse curso aqui lá no GitHub e também as redes sociais, beleza? Então bora lá pra aula. Eu boto aqui que em Angular a gente tem um recurso chamado diretivas, tá galera? Ele é bem comum, vocês vão encontrar isso em diversos projetos que vocês vão trabalhar com o framework. E eles podem realizar diversas funções, né? Ou elas. Por quê? A diretiva é o nome do recurso, né? As aplicações são distintas. Eu boto aqui que algumas das funções de diretivas são aplicar estilos a um elemento. Por exemplo, a gente pode adicionar classe com diretivas. É só um exemplo básico pra vocês entenderem, verem, conseguirem reconhecer outras diretivas quando a gente tiver em contato com projetos em Angular, beleza? Eu boto classico mais sempre com NG. Então essa é a sintaxe clássica da diretiva. Quando você tiver NG alguma coisa, como eu botei aqui, é uma diretiva que tá sendo executada. E as ações são infinitas, né? Tem várias coisas que podem ser fazidas com as diretivas. Agora bora ver na prática, aplicar aí algumas diretivas e entender como que a gente pode se utilizar delas. Então eu tô aqui no projetinho, né galera? Já aberto, rodando, tá? Eu vou criar um componente pra isso. Então NG generate component components. Eu vou chamar ele de directives, né? Rural de diretivas, tá? Então aqui ele vai criar um componente pra gente. E vai trabalhar exclusivamente nele. Mas pra isso a gente precisa importar esse componente lá no nosso componente principal. Então aqui em app.component.html eu vou importar o app.directives, beleza? E é só isso que a gente precisa fazer aqui. Aí lá, eu vou criar um HTML que a gente vai trabalhar com as diretivas. A primeira coisa que eu quero fazer com vocês é a diretiva que aplica estilos inline a um elemento, tá? Isso é bem utilizado pra quando a gente tem alguma condicional que aplica estilos, por exemplo, né? A gente pode fazer isso através da diretiva NG style, tá? Vou botar o H2 aqui. Testando. Diretiva de estilo. Style. E a gente vai utilizar assim, ó. Abre e fecha cochetes, né? Geralmente é assim quando a gente tá botando alguma configuração, alguma propriedade de configuração. NG style. Então, vocês veem aqui, se eu só digito NG, ele já me deixa utilizar algumas diretivas, né? Eu vou botar aqui style, tá? Eu vou botar igual a alguma coisa. O que eu colocar aqui, dentro desse objeto aqui, né? Tem que ficar entre aspas, tá? Vão ser regras de CSS separadas por vírgula. Então, eu vou botar assim, ó. Font size 12 pixels, por exemplo, tá? Então, agora, se a gente olhar esse elemento aqui, ele vai estar com uma fonte de 12 pixels. Vamos ver lá na prática. Ó, tá aqui embaixo, ó. Se a gente inspeciona, ele tem uma fonte style 12 pixels que foi aplicada de forma inline a esse elemento. Porém, eu posso aplicar esse estilo aqui por meio de propriedades, galera. Então, a gente pode chegar aqui, ó. Nosso directives component. E colocar aqui, por exemplo, algumas propriedades. Por exemplo, size igual a 40. Fonte igual a areal. Color igual a hat. Então, eu vou pegar esse valor de propriedades e colocar nos estilos da minha aplicação. Eu consigo deixar isso dinâmico. Então, vocês conseguem ver aí a potência desse recurso. Mesmo que seja estilo inline, que não é tão utilizado hoje em dia. Então, eu vou concatenar aqui, por exemplo, size mais pixels. Então, eu vou ter aqui um resultado final de 40 pixels. 40 é o dado dinâmico, né? O px é a unidade de medida. Pode ser dinâmico também. E foi adicionado a propriedade font size. Então, eu posso continuar aqui. Font family, dois pontos. Font. Estou utilizando o dado dinâmico. Color igual a color, né? Então, eu estou utilizando aí as propriedades e seus valores dinâmicos, tá, galera? Então, o color aqui, como ele é uma palavra única, ele não precisa ser adicionado com as aspas, tá? E aqui, quando a gente olha o elemento na sua forma final, ele está com a fonte size alterada, com a fonte fêmea alterada e também com a cor alterada. Então, dessa maneira aqui, eu consigo inserir estilos inline no elemento dinâmicos, né? Baseados no que estava descrito aqui no meu componente, nas propriedades dele, beleza? Para fechar a aula aqui, galera, vamos trabalhar também com diretivas de classe. Então, como é que a gente pode fazer? Eu vou criar um H2 aqui de novo. Vou botar aqui, ó, testando diretiva de classe 1, né? Eu posso vir aqui, botar ngclass, tá? A diretiva de classe se chama ngclass, igual a classes, por exemplo, tá? Só que ele vai dizer que esse classes aqui, ele não existe. Então, eu tenho que inserir isso aqui de forma dinâmica lá no meu componente. Eu vou chegar aqui, vou botar aqui classes, tá? Vai ser igual a um array, por exemplo, green title. Vou botar uma outra classe de small title. Então, eu coloquei uma lista de classes. A gente vê aqui, ó, ele aceitou, ele não dá mais erro, tá? Se a gente vem aqui no componente, eu tenho agora duas classes adicionadas de forma dinâmica com meio de um array. Então, vejam aqui que é bem interessante esse recurso, né? Esse recurso é muito interessante porque ele permite adicionar várias classes por meio de uma lista, né? Ele fez essa interpolação entre duas classes de forma automática. E como é que eu coloco os estilos dessa classe, né? Basicamente, eu posso chegar aqui no meu componente, né? No CSS dele, botar, por exemplo, small title, igual font size, 12 pixels e green title, color dark green, tá? Então, assim, eu aplico agora os estilos da classe, ó. Vejam aqui, ó. Se eu colocar, por exemplo, um outro componente aproveitando as mesmas regras, é possível também, ó. Olha só que legal. Eu tenho agora dois componentes com as mesmas classes daquela lista, daquele array. E eu posso também fazer essa classe de forma única, né? Por exemplo, eu vou ter uma classe que agora é chamada underline e vai ser a underline title, tá? Então, essa é a minha classe. Vou adicionar essa classe aqui lá no CSS. Aqui, ó. Underline. E aqui eu vou colocar alguns estilos como text decoration underline, tá? E agora eu vou aplicar isso ao nosso elemento aqui, ao novo elemento, por exemplo, né? Então, eu vou criar aqui o h2. ng class igual a underline. Testando, diretiva 3, tá? Então, agora... Opa, class. Ele vai pegar a classe única, porque é apenas uma string, não é mais uma lista, né? Como a gente adicionou anteriormente. Então, eu consigo fazer dessa maneira também. Se vocês verem aqui, ó. Eu vou ter o underline aplicado a esse meu elemento ali, h2. Então, tem várias possibilidades, né? Pra aplicar a classe. A gente tem várias possibilidades pra aplicar estilos com o ng style, né? Que é a outra diretiva que a gente aprendeu. E é basicamente isso. Ele vai estar utilizando uma diretiva e ela vai representar alguma ação no nosso template. E aqui a gente testou duas, né? Que foi a de style e a de classe, mas tem outras aí disponível no Angular pra poder fazer alguma funcionalidade aqui no HTML, tá? É um recurso muito interessante. Ele é amplamente utilizado, né? Pois ele traz facilidade e a gente pode fazer diversas coisas com ele, como a gente viu aqui. Certo? Então, galera, espero que tenham gostado da aula. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like no vídeo. Isso é super importante pra mim. Dá uma passadinha aqui na descrição do vídeo pra ver os nossos links importantes, como as nossas redes sociais, o repositório aqui do curso e também os nossos cursos lá na Udemy, naquele precinho bacana. Tem muita coisa lá. JavaScript, TypeScript, Node, PHP, banco de dados. Enfim, muito pra tu aprender desenvolvimento app. Então, por hoje é isso. Vou ficando por aqui. E até uma próxima aula aí pra gente aprender mais Angular juntos. Valeu! E aí Obrigado.